Música Simone Borchá, M1 News, diretamente aqui da Praça Orlando de Barros Pimetel. Olá Bruno do Né, como é que foi, o que você achou aí da nossa coroação do Rei Momo e da Rainha do Mário Carnaval 2019? Primeiramente, boa noite a todos. O evento foi maravilhoso, dentro da expectativa. Depois de muitos anos, a Liga das Escolas de Samba aqui de Maricá vem realizar o evento em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Turismo. Então a gente termina o evento aí com uma satisfação muito grande das pessoas que vieram aqui assistir. De fato, realmente, ficou muito brilho e todo esplendor a apresentação de tanto da Rainha quanto do Rei. Isso, isso. A gente teve um jurado muito técnico, né? Grandes artistas, pessoas envolvidas com o mundo do samba e escolheram a corte aí. Tivemos a bateria maravilhosa da Inocente fazendo o evento. Enfim, um evento muito bom, muito... As pessoas que estiveram presentes aqui estão saindo muito satisfeitas. Verdade. E agora nós vamos nos preparar para tudo que está por vir. Tem mais alguma... tem surpresas nos esperando? Então, agora a gente começa realmente... vai vir um carnaval, a gente tem um compromisso. A Alacanto tem um compromisso com a União de Maricá, a escola que representa o município para o carnaval brasileiro, né? O maior carnaval do mundo, o carnaval lá do Rio. Nós vamos estar junto com a União de Maricá lá. Todas as escolas de samba de Maricá, com a União de Maricá lá no Rio. Se Deus quiser, levando a União de Maricá para Sapucaí, para aí sim fazer de Maricá uma das cidades mais importantes no setor do carnaval. Isso aí, que todo o povo te espera e aguarda. Ok, Simone Boixá, M.U. News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho